19 de março, 19 de outubro, 19 de outubro de 2018. Vamos pegar aqui o saboroso que está em Punja, que está apresentando esse momento. O rei da minha brincadeira, quase é ruim, andava toda, eu longe dava-te, na superar a saudade, que andava junto a mim, esta saudade, era amigosa, com as almas lindas do meu jardim. Seita, abençoe, pino do divino, dos femeninos, o mesmo medo do homem, compreendi que está pegado, que não se deve morrer por amor. É o cliente que está pegado, que não se deve morrer por amor. Eu ontem tive tanta sorte, a morada da morte. O rei da minha brincadeira, quase é ruim, andava toda, eu longe dava-te, na superar a saudade, que andava junto a mim, esta saudade, era amigosa, com as almas lindas do meu jardim. Seita, abençoe, pino do divino, dos femeninos, o mesmo medo do homem, compreendi que está ver nada, que não se deve morrer por amor. Aí, Juarei, aí, Juarei, Juarei, grande show, sempre foi parceiro meu da rádio, que não se deve morrer por amor. Era de gosto, não se deve morrer por amor. Era de gosto, não se deve morrer por amor. Se vocês estão online conosco Está com o Juarez Parabéns por você estar conosco Obrigado sempre pelo carinho Aqui em Juarez Filmando tudo, a galera toda Que está aqui no bar Inspetivo Jota Silva e Etna Para vocês, aqui está mais ou menos Assim galera, é assim Toda sexta-feira, assim ó Vem mesmo a dor que eu sinto Para esquecer Vem mesmo os pratos Que um dia a por vida vender Tu não entendes Que é triste chorar Sofrer Embora Tu não me queiras Antes de eu ser Vem mesmo o calor De outros braços Para eu mudar Vem mesmo os dias Que passar e não conseguir Tu não entendes Que é triste chorar Sofrer Embora Tu não me queiras Não te esquecer Eu já chorei Eu já cansei de esperar Já implorei Não posso me conformar Tu não entendes Que é triste chorar E sofrer Embora Tu não me queiras Só te esquecer Terei Pou castigo Na vida Lembrar de você Embora Tu não me queiras Só te esquecer Eu já chorei Eu já cansei Eu já cansei de esperar Já implorei Não posso me conformar Tu não entendes Que é triste chorar E sofrer Embora Embora Tu não me queiras Só te esquecer Terei Pou castigo Na vida Lembrar de você Embora Tu não me queiras Só te esquecer Terei Pou castigo Na vida Lembrar de você Terei 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 Amar como eu amei Ninguém deixa mais amor Vem na região da Silva Como eu fiz bem Ninguém jamais pegou Esse é Sábado Lundo de Teclado Cantando ao vivo pra você aqui no Baixo da Silva E é de Juarez Publicidade também A toda galera de Ponte Açúcar Aquele é Brasil, quem quiser curtir ou boa música Toda galera de Ponte Açúcar E é de Juarez Publicidade também A gente tem muito com você Amar como eu amei Ninguém já passou Amar como eu amei Ninguém jamais pegou Amar como eu amei Mostrando o pecado É o vivo Quem sabe vai ao vivo Ninguém. Já vos hoje. Vá. Eu não queria ser ninguém fora. Não chorava de amargura, não. Mas eu tinha conhecido alguém. A quem logo eu tenho meu coração. Depois de sofrer por a máquina. Ao não ser que não me soube dar. A penura dessa que eu tive. E o que soube foi me desprezar. Amar. A galera aí. Como eu amei. Ninguém. Jamais amou. A primeira qualidade. Como eu bebei. Ninguém. Jamais perdonou. Alguém, o saboroso de teclado. Vamos ver. Alô. 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 Atenção. É ali que eu vou nascer. Tá quarenta. Tingo. É o primeiro igualidade, é o primeiro igualidade, é o primeiro igualidade. É o primeiro igualidade, é o primeiro igualidade. É o primeiro igualidade, é o primeiro igualidade. 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 É o primeiro igualidade.